Música No quarto dia de visita oficial à Europa, a presidenta Dilma Rousseff é homenageada na antiga capital da Bulgária. E fala sobre a emoção de visitar a cidade do pai dela. Ministério da Saúde altera estratégia para ampliar acesso de pacientes a cirurgias eletivas. E veja também. Novo sistema permite ao cidadão acessar informações de forma mais ágil no site do Banco Central. Já os produtores rurais podem acessar o sistema normativos para saber quais são as exigências na hora de fazer um financiamento em bancos públicos. Fator que calcula taxas do seguro de acidente de trabalho pago pelas empresas já está disponível para consulta. O índice é usado para incentivar as empresas a investirem em prevenção. Estimativa de plantio divulgada pela Conab mostra que áreas da safra 2011-2012 devem aumentar no país. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. Boa noite. O acesso a cirurgias eletivas do Sistema Único de Saúde, o SUS, as que não são feitas de urgência, vai ter novas regras. Uma portaria do Ministério da Saúde altera a estratégia para ampliar o acesso a cirurgias e destina 550 milhões de reais adicionais para a realização desses procedimentos. O objetivo é reduzir o número de pessoas que precisam desse tipo de tratamento, dando prioridade aos moradores de regiões de extrema pobreza. A repórter Ana Gabriela está ao vivo com o Ministro da Saúde e tem mais detalhes. Boa noite, Ana Gabriela. Boa noite, Madeleine. Com as novas regras, a população vai ter mais acesso a procedimentos como a cirurgia de varizes, a correção do estrabismo e a adenoide pelo SUS. Ao meu lado, o Ministro Alexandre Padilha, da Saúde, nos explica como vai funcionar essa estratégia. Boa noite, Ministro. Essa medida vai ajudar a reduzir as filas para essas demandas reprimidas nos estados? Qual a meta do Ministério? O objetivo é exatamente esse, garantir um atendimento mais rápido, com mais médicos e a cirurgia chegando mais perto de onde as pessoas vivem. Fizemos um estudo que mostra quais são as cirurgias mais comuns, que as pessoas ficam dois, três, até seis meses aguardando para serem realizadas. E nessas cirurgias mais comuns, o Ministério passa um recurso específico, de forma mais ágil, para existir uma verdadeira mobilização de médicos, hospitais, centros cirúrgicos, salas de cirurgia, para a gente acabar com as filas desses procedimentos. E como vão ser definidos os critérios para a prioridade das cirurgias eletivas? Os critérios são o seguinte, a gente pega um volume de recursos pelo tamanho da população de cada município. Aqueles municípios que têm mais concentração de pobreza, nós separamos um recurso a mais específico, sobretudo para cirurgias de catarata, que é um grande problema nessa parte da população. Nos estados e nos municípios são definidos o número de cirurgias, encaminhado isso para o Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde começa o pagamento de imediato. Ministro, o senhor falou agora sobre a catarata e uma seguidora do Twitter da TVNBR nos enviou uma dúvida. É a Patrícia Freire, estudante de Brasília, ela diz que uma pessoa da família dela sofre de catarata e quer saber se o SUS cobre esse tipo de cirurgia e o que é preciso fazer. Só que no DF nós realizamos mil cirurgias de catarata no último ano e queremos acelerar ainda mais, tem que procurar a unidade básica de saúde, onde fazem o agendamento direto para esse tipo de cirurgia. Esse novo mecanismo garante mais agilidade, ou seja, o agendamento é feito na unidade de saúde, é mobilizado centro cirúrgico, hospitais, públicos, privados, médicos, ou seja, uma grande mobilização para reduzir as filas de cirurgia. E como vão ser distribuídos esses investimentos de 550 milhões de reais? Nesse ano a gente já repassa cerca de 250 milhões de reais, esse repasse é antecipado, nós vamos acompanhando a execução dos municípios, porque isso também é um estímulo para melhor gestão, para o atendimento mais rápido da população. Em fevereiro e março do ano que vem a gente reavalia, quem não executou rápido o Ministério vai lá ajudar a executar, e quem executou rápido recebe mais recursos, por isso no ano que vem estão programados mais 300 milhões de reais. Ok, muito obrigada pela sua participação ao vivo, Ministro. Madeleine. Obrigada, Ana Gabriela. E você também pode enviar o seu comentário, sugestão ou crítica por meio do nosso Twitter. O endereço é esse que aparece em sua tela. Participe! O valor do fator acidentário de prevenção para 2012, que serve para calcular as taxas do seguro acidente de trabalho pagas pelas empresas, já está disponível para consulta. Este fator foi criado para incentivar a melhoria das condições de trabalho e saúde do trabalhador. As empresas que registrarem maior número de acidentes ou doenças ocupacionais vão pagar mais. No Distrito Federal, nos últimos três anos, a construção civil cresceu mais de 50%. Hoje são mais de 500 obras em andamento e o número de acidentes também é alto. Só neste ano, 14 operários morreram. Ao todo, foram 33 acidentes. Os dados são do Sindicato da Construção e do Imobiliário de Brasília. Os trabalhadores creem que realmente falta mais investimento por parte das empresas em segurança e em saúde do trabalhador, para que a gente consiga reduzir esses índices altíssimos de acidentes, principalmente os acidentes fatais. Segundo o Ministério da Previdência Social, os últimos dados de acidentes de trabalho em todos os setores são de 2009, quando foram registrados mais de 740 mil acidentes, quase 2.500 mortes e mais de 13 mil pessoas ficaram incapacitadas. E é o INSS quem arca com os custos de aposentadorias por invalidez, pensão por morte e auxílio-acidente. Por isso, as empresas precisam pagar ao INSS um seguro-acidente, que cobre parte desses gastos. O fator acidentário é calculado de acordo com o número de acidentes registrados nos últimos dois anos. O índice é usado para incentivar as empresas a investirem em prevenção. Essa cobrança é feita individualizada por empresa. Cada empresa, em princípio, deve pagar uma taxa de seguro leve, médio ou grave de 1, 2 ou 3%. Sendo que, na verificação da maior ou menor ou nenhuma acidentalidade, essa cobrança pode ser aumentada em dobro ou diminuída pela metade. O fator acidentário 2012 já está disponível para consulta na página eletrônica do Ministério da Previdência Social. Do total de mais de 1 milhão de empresas, mais de 90% vão ser beneficiadas com descontos. Segundo o Ministério da Previdência, os gastos com acidentes de trabalho chegam a mais de 14 bilhões ao ano. Índice superior ao alcançado com o seguro pago pelas empresas, que fica em cerca de 8 bilhões de reais. Com o FAP, também tem um desestímulo para que a acidentalidade continue, porque vai pesar no bolso do empresário o fato dele ter de pagar uma taxa de seguro acidente de trabalho maior. Ele vai pensar duas vezes. O endereço para consulta do valor do fator acidentário de prevenção 2011 com vigência em 2012 é este que aparece na sua tela. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, informou hoje no programa de rádio Bom Dia Ministro, que em breve será lançado o plano de segurança para a Copa do Mundo de 2014. Para isso nós criamos uma secretaria, que é a Secretaria Especial de Segurança para Grandes Eventos, que terá o encargo de coordenar essas atividades realizadas em conjunto por todas as forças federais, incluindo o Ministério da Defesa, ou seja, Exército, Marinha e Aeronáutica, bem como também com as forças das polícias dos estados e uma atuação interligada, claro, com os municípios. No que se refere à Copa do Mundo, nós teremos a divulgação em curto espaço de tempo do grande plano de segurança que nós vamos desenvolver. E tenho certeza, pelo que eu tenho acompanhado, que teremos eventos bastante seguros, com alto padrão de eficiência na nossa atuação. O ministro também anunciou que o Ministério da Justiça vai assinar um termo de cooperação com o Conselho Nacional de Justiça e com o Ministério da Defesa para eliminar 700 mil armas que estão hoje em fóruns e comarcas de todo o país. Enquanto essas armas não forem destruídas, elas podem ser furtadas, elas podem ser roubadas, elas podem ser desviadas dos fóruns, como tem acontecido. Este termo, ele busca conjugar os esforços do Ministério da Justiça, do Conselho Nacional de Justiça e do Ministério da Defesa para que essas armas que estejam depositadas e acauteladas nas unidades forenses de todo o país sejam destruídas o mais rapidamente possível. Ao sair do programa, Bom Dia Ministro, Eduardo Cardoso comentou o relatório da ONU que mostra que o Brasil detém o terceiro maior índice de homicídios na América do Sul, atrás apenas da Venezuela e da Colômbia. O ministro destacou a necessidade de integração entre o governo federal, estados e municípios. Há todo um conjunto de medidas que nós precisamos tomar e para essa resposta eu acho que nós temos que dar uma única palavra, que é integração, integrar o governo federal, integrar os governos estaduais numa ação conjunta para a redução da violência. Isso em várias perspectivas, seja no desarmamento, através da campanha de desarmamento, na perspectiva da investigação mais eficiente, da agilização de processos judiciais. São grandes desafios que todos aqueles que governam, seja no âmbito federal, no âmbito estadual, têm o dever de enfrentar de forma conjugada, superando entraves políticos e buscando soluções necessárias para a sociedade brasileira. A presidenta Dilma Rousseff já está em Ankara, na Turquia, e passa dois dias no país para fortalecer laços bilaterais. O repórter Aradilson Macellari tem outras informações. Nesta sexta-feira, a presidenta Dilma cumpre uma extensa agenda. Encerra o Fórum Empresarial Brasil-Turquia. Depois, se reúne com o presidente turco, Abdullah Gil, e assina três acordos. Dois na área jurídica e um memorando de entendimento na área da educação. Segundo o embaixador do Brasil na Turquia, Marcelo Jardim, os dois países são parceiros estratégicos, apesar da distância geográfica. E as perspectivas de novos negócios são crescentes. Na comparação do primeiro semestre de 2010 com 2011, o fluxo comercial entre os dois países aumentou em 72%. Só de janeiro a junho deste ano, Brasil e Turquia movimentaram mais de 1 bilhão e 700 milhões de dólares. Valor que pode chegar a 3 bilhões até o final deste ano. O assessor especial para assuntos internacionais da presidência da república confirmou o momento positivo dos dois países. A tendência é crescer. A tendência é crescer. Nós queremos, inclusive, aproveitar o fato de que a Turquia não é um país atingido pela crise para avançarmos também no intercâmbio. Vocês sabem perfeitamente que o comércio sul-sul tem sido uma das saídas que tem beneficiado muito países emergentes, como é o caso da Turquia e do Brasil. Mais cedo, a presidenta Dilma Rousseff encerrou a passagem pela Bulgária com uma visita à cidade de Gábrovo, de onde há 80 anos o pai dela imigrou para o Brasil. Destino, norte da Bulgária, a pouco mais de 200 quilômetros da capital Sófia, bem aos pés da cadeia de montanhas dos Balcãs. A cidade é Gábrovo e foi nessa região que em 1900 nasceu Pedro Rousseff, o pai da presidenta Dilma. Fotos do pai Pedro Rousseff, do irmão Lubem, que Dilma nunca conheceu, e de muitos outros familiares. Com a ajuda de um painel, a presidenta viu as ramificações dos ancestrais. Mas o momento de emoção não se resumiu ao museu. Nas ruas, Dilma Rousseff conversou com as pessoas. Em Gábrovo, ela é conhecida como a presidenta búlgara do Brasil. Emoção também na visita à escola Vazila Prilov, onde o pai dela estudou. Jorge Parvanov, presidente da Bulgária, resolveu criar um curso de língua portuguesa para selar a aproximação entre os dois países. O Brasil, por sua vez, estuda a possibilidade de um curso de língua búlgara. E não escondeu o que sentia. É uma coisa impressionante, né? Você estar no lugar que seu pai estudou. Ela disse o que mudou com a visita a Gábrovo. O que aprofunda na Dilma, eu acho que é essa consciência de que o Brasil é um país fantástico. Porque você veja, um homem sai daqui há 80 anos atrás, imigrante. Num mundo cheio de xenofobia, isso não é usual. E um país que é multiétnico, multicultural, que tem europeus, índios, negros, tem asiáticos também, né? Japoneses, chineses, enfim, pessoas, ah, libaneses, pessoas de todas as origens. E que se integrou, que se formou, que tem seus problemas, sim. Não é aquela absoluta perfeição. Mas é um país onde é possível que uma pessoa, filha de um imigrante de primeira geração, se eleja presidente da República. Então, esse país, de fato, é um país que tem, dentro assim da sua generosidade, compromissos com a democracia. Muito compromisso também com uma relação de olhar o mundo, de olhar os homens e as mulheres como iguais. Em outra cidade, Velikotanovo, a presidenta conheceu Tzarabets, um forte medieval do segundo reinado búlgaro entre os séculos XII e XIV. Com uma nova ferramenta, conhecida como sistemas normativos, o Banco Central pretende melhorar o atendimento ao cidadão e facilitar a informação de forma mais ágil e prática sobre as decisões tomadas pela instituição que afetam o dia a dia das pessoas. O Banco Central lançou hoje o novo sistema normativos, que substitui um sistema de buscas que já existia no site da instituição. A aposta da autoridade monetária é que a nova ferramenta facilite ainda mais a vida das pessoas, dos empresários e do próprio governo. Isso porque o cidadão pode acessar as informações de forma mais ágil, por exemplo, sobre os juros cobrados em empréstimos ou a parcela mínima a ser paga na fatura do cartão de crédito. Já os produtores rurais podem acessar o sistema normativos para saber quais são as exigências na hora de fazer um financiamento em bancos públicos, como, por exemplo, os juros que vão ser cobrados e a forma de pagamento. O sistema normativos vai reunir também um número maior de normas e regras sobre a economia do país. No sistema anterior, cobriam o período de 1990 aos dias atuais. Agora, com o sistema normativos, a cobertura começa nos primeiros documentos produzidos pelo Banco Central em 1965. São, ao todo, 65 mil arquivos digitalizados. O presidente do Banco Central também falou sobre a crise econômica e a situação do Brasil. Alexandre Tombini defendeu que o cenário externo levou o Banco Central a reduzir a taxa de crescimento da economia brasileira de 4,5% para 3,5% para este ano, além de iniciar uma política de redução dos juros. Quando nós revisamos, em 31 de agosto, esse cenário internacional, nós vimos que ajustes moderados da taxa de juros eram consistentes com o nosso objetivo, já declarado desde março deste ano, de convergência da nossa inflação IPCA, pessoa consumidor, em dezembro de 2012. Olhando para a frente, nas atuais condições, ajustes moderados da taxa de juros são consistentes com a convergência da inflação, por cento da meta, em dezembro de 2012, conforme é o nosso objetivo já explicitado. A safra nacional de grãos este ano chegará a 160 milhões de toneladas, 6,6% a mais que a safra de 2010, que foi quase 150 milhões de toneladas. É o que indica a estimativa do levantamento sistemático de produção agrícola, divulgada hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE. E a primeira estimativa de intenção de plantio, também divulgada hoje pela CONAB, mostra que a área deve aumentar no país, mais técnicos da própria CONAB, reforçam que os resultados finais vão depender do clima e da tecnologia usadas pelos agricultores. A área plantada de algodão, milho e soja vai aumentar. O arroz, o feijão e o trigo vão ocupar menos espaço. A produção agrícola vai cobrir 51 milhões de hectares entre 2011 e 2012, quase 3% a mais do que os quase 50 milhões de hectares da safra atual. O emprego de fertilizantes deve crescer, assim como o uso de tratores e colheitadeiras, mas a estimativa é de uma produção menor. Serão, no máximo, 160 milhões e 600 mil toneladas de grãos. Na safra passada, os produtores colheram quase 163 milhões de toneladas. O Ministério da Agricultura informa que o motivo da queda é o clima, mas afirma que não haverá problemas no abastecimento. Abastecimento interno, tanto no presente momento como para o ano que vem, nós não vemos dificuldades com relação ao abastecimento. Os preços ficando mais ou menos nos patamares que estão agora, ressalvadas aquelas situações, por exemplo, no pico da colheita, nós teremos uma baixa maior dos preços, e depois, na medida que vem entre safra, com a recuperação, um perfil de variação de preços agrícolas, mais ou menos nos mesmos patamares deste ano. Essa estimativa de produção menor que a da safra passada pode não se confirmar. A Conab fez uma previsão cautelosa, mas afirma que a colheita do ano que vem pode bater novo recorde. A tendência de chuva com regularidade nos próximos três meses, principalmente aqui no centro-oeste, para uma sinalização muito positiva, e mesmo essa preocupação que se tem em relação a uma possível estiagem no sul, poderá não se confirmar, e, portanto, os dados, os números para o ano que vem, podem novamente ser surpreendentes em relação a esse ano. O governo também prevê que a renda para o produtor deve se manter num bom nível. Em função dos volumes que nós colhemos, e na expectativa de preços que tem para 2012, certamente a balança comercial brasileira terá uma participação muito importante da produção agrícola. Hoje, quinta-feira, é Dia de Cenas do Brasil. O tema do programa de hoje é adoção e apadrinhamento afetivo. Vamos apresentar o vídeo Adoção Família para Todos. Eu me lembro que em dezembro de 2008 eu senti uma coisa muito diferente, e eu falei para o Leandro, Leandro, o nosso filho chegou. O tempo foi passando e eu passei a procurar um apoio, né, para poder esperar essa adoção. As políticas de incentivo à adoção e apadrinhamento afetivo é o tema do debate em Cenas do Brasil. Ao vivo, nesta quinta, aqui na NBR. Participarão do debate, Alice Bittencourt, coordenadora da Política Nacional de Convivência Familiar e Comunitária da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, e Soraya Rodrigues Pereira, presidente da ONG Aconchego. O programa é ao vivo, os telespectadores podem participar com perguntas e comentários pelos telefones 6137995866, 37995867, pelo e-mail senasdobrasil.com.br ou pelo Twitter, www.twitter.com.br Eu espero você logo mais às 10 da noite aqui na NBR. E nós ficamos por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri